A fábrica de blocos de concretos da Brutatec acompanha também esse robô paletizador para dar mais velocidade ao empilhamento da produção dos moldes e blocos de concretos. Esse robô paletizador é um equipamento utilizado no processo produtivo de fabricação de blocos de concreto, com dimensões aproximadas de 2,20 m de comprimento por 2 m de largura e 2,35 m de altura, essa máquina é compacta e eficiente, ocupa-se pouco espaço no ambiente de produção. Com potência total de 1,5 kW, a esteira é capaz de produzir ciclos de 15 a 20 segundos, o que permite uma produção ágil e constante. Além disso, a máquina conta com velocidade do eixo de direção de 19 rotações por minuto, o que garante o processo de produção mais preciso e uniforme. A esteira é capaz de suportar uma massa total de 430 kg e tem capacidade de produzir entre 4 e 5 paletes na vertical. Com isso, é possível produzir uma grande quantidade de blocos de concreto em um curto espaço de tempo. Esse equipamento é de fácil operação e manutenção, garantindo praticidade e segurança no ambiente de produção. É ideal para quem deseja otimizar a produção de blocos de concreto, tornando o processo mais eficiente e rentável.